Obrigado. 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 E aí Shantyaz 6, 7, 8 Yes, sir Bajji, kaisi é aap? Sir, tík, alhamdulillah. Aap kaisi hai? Bajji, mujhe ee bata hai, kya aapko namaz pundun ko issue to nhi huwa? No, sir. Menei pundh lhi thi. Mere khiyal se, I think, jay, man, Nahor me rehta hoon, shahit, Pakistan kandar mostly Jumma na, aapko namaz pundun ko to nhi huwa, kya aapko namaz pundun ko to nhi huwa mhasla. Yes, sir, ho jata hai, woh student meri khal mein overseas hai, to is suge se esko problem ho rhi thi. Uski baat nai hi raha, or baakki log hi hai. Bajji, sir, baakkiyong ko to nhi huwa masla. Afi, sara bata. Ma hap tumnouka ek baat acche se bata du, kya tumnouka jitne bhi groups banei hoena, achaya joh mazri groups hain. Maha me tumnouka ke klaso toh baut uniti hooggi, Maha me tumnouka ke senior junior nai mhi subject uhtai hota hai, meeri baat temesha yad rakhna. Thik hai? Ek baat ye hooggi, dousri baat. Jitnahi bhi lecture's ki recording bada hi hain. Thik hai? Time pa lecture start hotta hai. Lecture time pa khatam hotta hai. Uske biech mein, jub baat karne ka mqsad hai na, woh ye hotta hai ki, yaar, tum log thudhe na, fresh roo. Thik hai? Ito mujhe koji issue nhi hain. Ami aoun, batao topic, or start do. Thik hai? Khatam karunga, or allow us. Thik hai? Or agar tumhoonko is baat pe ke in nahi hai no, Kaya nah maai o bies, pachis minute ka joh lecture haya, woh bhi enough hotta hai, Thik hai nah, acnahi senior se poochhna, ke unnohne enjoy kis tahan paari hi, or uske kitnahi kitnahi slides hain, thik hai? Thik hai, tumhoonko peata cha lega, ke kis tahan paari hai ta, in a proper way, Thik hai? Jiski tumhoonko sammedh bhi na hai. Ano com certeza que fica uma coisa bem direta. Não pode falar bem alguém, isso não é a place for dinheiro. Não há nada a vida de um dia em dia. Você parece switcherado a mente, não precisamos de tudo isso? Não, não temos isso de tudo. É isso. É isso aí. Não buscamos um propulho. Olha só isso aí. O meu estuador é bom. O que é isso? 3 9 9 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 min Eu faço um curso de minhas para mim e eu vou fazer um curso de minhas para mim. Eu faço um curso de minhas para mim. Não, não é isso. Eu estou me lembrando que a gente tem a falar como as coisas. Você não faz as coisas, a gente tem a ter essa pergunta. Eu assisti o vídeo. Eu falo de pessoas que estão fazendo 20 minutos. Eu fiz um curso de minhas para mim. Eu falo de minhas para mim. Eu falo de minhas para mim. Então, você precisa fazer isso. Ok. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Então, eles dizem que vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Então, é tudo isso. E eu não sei se eu estou dizendo que eu estou a ser uma forma de ser uma forma. Olha, isso é uma coisa simples. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu sou. em o 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 Então, onde você conhece o complicação, você pode usar onde você pode usar essas coisas. Aqui você pode usar a multipurpose catheter. A1, a 2, a 2, a 1, a 2, a 2. A bent, com a hockey stick com o straight tip, está em 120 degrees. O a B, o que está em 90 degrees? empe eat am i não como se em uma camada uma qustíaca o que STRIP a ele 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 Similarly, 1 end hole, B together, 2 side and 1 end. Ok? Similarly, 1 end hole. This is a 3DRC. Castillo, this is a way. Jansin, it's like this. And Sons, it's like this. Shapes, there are many new differences. Remember, it's a little difficult. I know, but try to remember. Mainmen, there is a way to keep juttkins, implants, pig tail, multi-purpose. These are the mainmen. They must be sure to keep juttkins. Ok? Why do we use the radial SSM? Less bleeding and vascular complications. Cost-effective patient's preference. Early discharge. Anticogulants can be discontinued. Because there are areas where you can fold it. More leaning curve. This is why the curves are more. More radiation to the operator. Ok? Because you are very close to the tube. When you use radials as compared to femoral. Ok? Because your tube has a heart. And the heart is close to the heart. It means that you are more close to the radiation. Ok? So, standard catheters are designed to be used from femoral root. High leaning curve. Ok? The femoral root catheters are differently designed. Ok? The curve is high. High incidence of artery going for spalm. Hence, catheter exchange should be minimized. Ok? So, if you have an artery spasms in your spasms. That is also very small. Subclavian tortuosity. Radial loops. Anomalous high originals of radial artery. Ok? This is something that you have to do. Radial artery assesses. Ok? That you have a subclavian artery tortuousness. So, that is why you have a problem with catheters. It is difficult to manipulate it. Okay? Radial artery loops. Ok? You have to face issues. You have to face issues. You have to face issues. So, 90% of the cardiologists are the femoral root. Use the femoral root. It is easy to feel that sheath and catheter size. Limitation. The radial artery is obviously, as compared to femoral. Its size is very small. So, you have to use the sheath and catheter. É isso aí? Sim, sim. é que a primeira vez que a subclavion vai ter, a segunda vez que ele chegará à aeotic origem. Ok? Depois que ele diz que a left subclavion vai ter, então você tem um ponto de vista, onde a aeotic opening vai ter, a left subclavion vai ter. Ok? E se você diz que aeotas, a femoral coach vai ter, então você tem um pouco de aeotic ar, onde você tem um pouco de aeotic, e você pode simplesmente manipular e você tem um ponto de vista, ok? It means que a femoral coach vai ter, é fácil. Ok? Yes, sir. É difícil de passar aeotas aeotas através da subclavion. Ok? Aeotas 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 vai ter. tira Então você vai ter bom tira isso Então, nós vamos usar a femoral root 90% dos times. Está entendido até aqui? Yes, sir. Depois de dizer que o tiger and jackie catheter, both right coronary artery and left coronary artery with one catheter that can be potentially limit catheter exchanges, shorten procedure and florescopy time lower cost per procedure. Então, nós podemos usar both right coronary and left coronary so we can use tiger and jackie catheter. Avoid integral dissection during injection in non-coaxial engagement. Prevents kicking off during injection and available in 5F and 6F. Nowadays, use for trans radial diagnostic more than any other catheter. So we just keep the shape of tiger and jackie. So we don't need anything. Okay? Okay, sir. Did you understand all of this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Sorry. Yes, sir. é o 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 em im vb-1 3d lima 90 degrees titer primary curve 80 degrees and linear tip land longer tip em im vb-1 3d lima em im vb-1 3d lima em im vb-1 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 em vb-1 Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.